Bom gente, hoje é véspera de Natal, tem realmente aquele clima diferente no ar, não é? Fraternidade, todo mundo esperando para estar com a família, com os amigos, comemorando essa data muito bacana. E mais uma dica, olha, você sabe que o Starbucks, além dos panetones que eles lançaram esse ano, que são deliciosos, tem a linha de canecas da qual eu sou simplesmente apaixonado, tem uma grande coleção e a minha caneca de Natal da Starbucks está aqui na mesa. Então, se você está vendo o programa agora de manhã e está faltando aquele detalhe na sua mesa, na sua ceia, corra para o Starbucks que os panetones são sensacionais. E agora vamos voltar para a segunda parte da Festa do Branco da revista Deluxe, Deluxe Celebration, direto da Eurobike Out. Vamos embora! Legenda Adriana Zanotto Gente, Adriana Belão, Adri, tudo bem? Bem, e você? Estou com saudade de você, que faz um mês e meio, que acho que um mês e pouco que eu não te vejo, você não aprontando? É nada, é correria de final de ano, muito trabalho, para deixar tudo em ordem, né? Porque todo mundo quer a casa pronta para o Natal. Uma mensagem para 2012? Olha, eu vou falar a mensagem até que eu deixei, né? Que eu espero que 2012 seja uma tela em branco, onde a gente possa pintar com as cores que a gente decidir pintar. Está vendo? Adriana Belão. Gente, seguinte, o evento está bonito e a Eurobike combinou com o final do ano. Afinal de contas é toda branca, toda clean. Deixamos dois Audis brancos. Temos aqui atrás, o que é aqui atrás, Wallace? Uma 7. Uma 7 e uma 1. Wallace, muito importante, a Deluxe é uma revista indiscutivelmente bela, bem feita. E hoje o evento aqui, a cidade inteira, prestigiando não só a Deluxe como a Eurobike. Muito bom, né? É ótimo, né? Venha fortalecer o nosso relacionamento, tanto com a Deluxe quanto com você. Venha fortalecer o nosso relacionamento com nossos clientes, mostrando que realmente a Eurobike em Campinas veio para ficar, veio para atender com excelência e atendimento. Demonstrando nossos produtos que são fantásticos, os quais a gente já tem demonstrado nos seus programas. Quer dizer, na verdade é tudo o que nós esperávamos mesmo, né? Olha, 2012 vem aí e eu quero que você deixe uma mensagem. Basta que 2012 seja um ano de muito trabalho, muita paz e muita saúde para todos nós. É isso aí. Obrigado pela parceria. Feliz 2012 para todos nós, né? Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para mostrar, muito trabalho pela frente e quem ganha com tudo isso são todos vocês. Vamos lá. Antônia Maria. Querido. Gente, eu tenho um amor, eu sempre falo isso, né? Mas é verdade, eu não consigo não falar. Essa é uma das mulheres que eu mais amo nesse mundo. Obrigada. Que eu devo tantas e tantas conquistas, realizações. Se eu cheguei onde eu cheguei com o programa, enfim, muito pela ajuda dessa mulher, é verdade. E a parceria com a Deluxe? Porque o Marco... Ele é muito especial, é um querido. É um querido para nós, né? Ele trouxe um projeto inovador para a cidade, para a região. A revista tem crescido a cada dia e eu desejo de coração para o Marco, para toda a equipe, muitas realizações em 2012. Assim como para você, para o seu programa que já está consagrado também, né Douglas? Graças a Deus. Que seja cada vez melhor. Antônia Maria Zogai. Querido. Pop Station, oferecimento Telmedeiros. Olha, eu quero desejar um grande Natal para o Marco César e para toda a equipe da Deluxe. Meus grandes parceiros, fizemos grandes colunas na Deluxe esse ano. E a coluna da Celebration, que vocês estão acompanhando na tela, está realmente especial. Foi toda voltada para o Conrad, para o concurso das Conrad Angels. Concurso glamuroso. Temos a Adriana que está nos representando lá no verão de Punta del Leste. Uma negra belíssima. Então essa coluna foi especial ao Conrad. Espero que vocês gostem da revista, porque realmente tem um conteúdo fantástico. Parabéns para o Marcos e para toda a equipe. Agora, sai daí não. O Pop Station volta depois do intervalo. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Porto Segura Aluguel. O seguro que substitui o fiador com vantagens para inquilinos e proprietários. Tereza, minha querida. De casa para facudo, clube para balada, há 100 por hora. Qual é a sua, my girl? Se a sua é ronda, a sua é frente. Qual é a sua menina? Se a sua é ronda, a sua é frente. As meninas pagando uma e nós de rolê pagando merrequinha, tá ligado? Qual é a sua, crazy dog? Se a sua é ronda, a sua é frente. Qual é a sua, José? Se a sua é ronda, a sua é frente. Se a sua é frente. O ponto de encontro dos amantes da gastronomia italiana reúne tradição com momentos de muita alegria. Venha se divertir e saborear o melhor da cozinha italiana. É vero? É Lelis. Para mim, escolher os móveis planejados é uma decisão emocional. Design, beleza e bom gosto. Tudo aliado à mais alta tecnologia em projetos exclusivos. Para mim, escolher os móveis planejados é uma decisão racional. Desconto à vista, facilidade de pagamento e garantia total. Além de ganhar produtos para a cozinha. E comprando aqui na Regato Bartzen, nós ganhamos um jantar romântico para comemorar. Quando a escolha é Regato Bartzen, você e sua casa ganham mais. Venha nos conhecer. Venha nos conhecer. Explore seu momento, Outback.